aporte pesadão hoje no segundo da zarabia quer saber o que eu comprei fica até o final do vídeo e descubra fala do brilho cabelo cabelo manco nossa pega gg galera seguinte hoje mais um segundo dia da zarabia fritando hoje tem uma grana top se você viu ação que eu vendi semana passada você sabe que eu fiquei com dinheiro a mais né então vendi aquela posição você não sabe qual ação foi ó assista depois esse vídeo aqui onde eu mostro para vocês que ação vinde galera eu tô com uma graninha né tô com oito pau aqui agora na clear para investir galera oito mil camelos moedas de camelos para investir nos meus ativos cada vez mais vou tentar reduzir minha posição né minha carteira ficar mais consolidada porque eu tenho ações que eu confio e ações mais fáceis de acompanhar se você tem muitas ações galera você não consiga acompanhar tudo então para de pulveres os seus investimentos beleza além disso lá nos estados unidos mandei uma graninha também para lá mandei 3 mil convertir virou quem descobri quinto dólar né vira nada o real não vale nada galera tem que transformar seu patrimônio em dólar seu patrimônio reais não vale porcaria nenhuma essa é a verdade hashtag fala verdade galera vamos lá lá então vamos parar de rolar galera acabei de descobrir aqui que eu não botei minha tela para gravar velho eu sou um idiota mano eu sou um camelo manco velho vamos mostrar para vocês então aqui o histórico da hora de ordens né para gente ver só comprei aqui o veg comprei taísa comprei bebê seguridade clabin mil mil de novo mil de novo mgff requer 11 sap e expim velho de novo então comprei todas aqui hoje tá então sou muito burro esqueci de gravar minha tela aí ele tá com uma lentidão e parece o rubinho mas deve ser cada internet galera então daqui a pouco a gente volta aí para mostrar a evita fala seu chupeta de camelo voltou aqui a evita vou comprar ativos no exterior pelo menos isso aqui eu vou gravar na tela né galera já vacilei na parte do brasil vamos comprar aqui então galera o que eu quero tá tô com 567 dólares eu acho que a alibaba galera ela tá aí com preço bem interessante né 210 dólares ela apresentou um resultado muito bom né no último trimestre crescimento de receita espetacular mas foi impactado é basicamente o lucro né porque ela toma aquela multa da china mas na minha visão tirando esse evento aí que não é mais recorrente né ela vai continuar crescendo entregando bastante crescimento até mesmo na parte do segmento de cláudio que tá vendo muito forte né além disso com a em vez né que eu entrei e sentei na mandioca já falei para vocês eu comprei a 398 saiu do ipo já fui comprando o bagulho e sentei na graxa eu vou comprar um pouco mais aí porque para fazer um preço médio para baixo e acredito muito na coinbase tá então vou fazer isso galera ou então vamos lá operações qual é muito simples né o link tá na descrição para você abrir sua conta minha 10 corretagem desgraça um plano premium e sentar um sarrafo é vou comprar então alibaba olha aqui velho o alto perform ela tá com uma nota de 10 aí com a tip hanks né vou comprar aqui mercado para duas baba duas baba duas baba uma e meia uma e meia comprar uma e meia comprar uma e meia comprar uma vai só mano sou de gêmeos velho eu sou eu comprei uma babinha e agora vou comprar aí uma coinbase comprar uma coinbase o bitcoin tá tremendo na base faz parte né eu comprei mais uma coinbase agora tenho duas coinbase tô com uma duas coinbase e tenho então é baba comprei baba tá bom por hoje primeiro aqui meus investimentos eu não gosto de m velho você gosta de gêmeo demais já tá caindo se tivesse caindo eu compraria mais velho eu já tô com 215 dólares valorização na gm facebook não para de subir também é isso galera acho que vou deixar por hoje isso 150 deixar um chorinho aí deixar um chorinho na conta né 126 dólares vai ficar alguma coisa se ela acontece amanhã vou lá e compra um pouquinho beleza abrimos se você gostou só não se esqueça de sentar a patada do camelo no like curtir o vídeo clica no sininho também que é maravilhoso demais e lembrando que aqui na descrição tem aí a minha planilha de rebalanceamento tem também é o link da coinex para você abrir conta na corretora de bitcoin né deixei lá onde ele também aproveitar as pedras do bitcoin e muito mais beleza galera tamo junto até o próximo vídeo e bora rodar e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri